Com licença do velho rumulo, de opulho e de nosso paixão Aprendido a todos os eixos, pra tirar a Kizumar do salão Com licença do velho rumulo, de opulho e de nosso paixão Pra tirar a Kizumar do salão Com licença do velho rumulo, de opulho e de nosso paixão Aprendido a todos os eixos, pra tirar a Kizumar do salão Com licença do velho rumulo, de opulho e de nosso paixão O bandida chegou bem devagar Vem girando, fumando, sem parar Ela veio muito nos ajudar O bandida é que se balançar O bandida chegou bem devagar Vem girando, fumando, sem parar Ela veio muito nos ajudar O bandida é que se balançar Vem girando, fumando, sem parar 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 Vem girando, sem parar Vem girando, fumando, 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 sem parar Bebelebo, vacilada, vem o sancho Bebelebo, vacilada, vem o sancho